Além disso, eu vou fazer a apresentação aqui. Ok, pessoal. Então, o nosso encontro dessa semana vai ser para a gente, além de tirar as dúvidas, eu vou falar um pouquinho do que apareceu ali nas explicações que eu dei para vocês nos vídeos, tá bom? Essa parte da matéria, ela é uma parte que, ao mesmo tempo que ela é nova, ela também não é nova, porque a gente já trabalhava com expressões algébricas no ano passado, tá? Quando a gente estava trabalhando com equação, quando a gente estava trabalhando com qualquer letra, aquela fórmula que a gente abriu sobre as diagonais, tudo aquilo são expressões algébricas, porque envolvem letras e números. Só que esse ano, a gente vai precisar dar uns nomes diferentes aqui para o que está aparecendo. No caso, esse nome diferente seriam os monômios e os polinômios. Alguém consegue me explicar para mim o que é polinômio e o que é monômio, de uma forma bem simples? Alguém quer ligar o microfone e explicar para mim? Tá. Vamos lá, então. O que acontece? Um monômio vai ser uma expressão que é formada por apenas uma palavra. Mono, tá vendo? Mono significa um. Seria a expressão com apenas uma palavra. Então, vamos olhar aqui os monômios. Vamos supor aqui, vou olhar aqui na página 87, vai aparecer os monômios. Aparecem várias expressões aqui, tipo 3xy, aparece 13xy, aparece x². Ah, mas o x está ao quadrado, não é duas palavras? Não. Continua sendo uma palavra só. Então, toda vez que eu escrever uma palavra ali, no caso, uma expressão dentro da matemática que envolva letras e números, isso vai ser entendido como monômio. É uma coisa só. Mono, tá? Como se fosse um bloco. Então, vamos supor aqui, se eu escrevesse 3a²b. Tá vendo? Essa expressão aqui, ela é um monômio, porque todas as coisas estão grudadas. 3 vezes o a, vezes o a, vezes o b. Não aparecem essas multiplicações aqui no meio, mas a ideia é como se todos esses termos aqui estivessem se multiplicando, tá? Então, na verdade, isso aqui é o quê? É 3 vezes o a, vezes o a, vezes o b. Tá vendo? Tudo isso aqui está grudado nessa expressão só. Tá vendo? Tem um vezesinho implicado a uma dessas letras. Isso é um monômio, porque está tudo junto, tá? Se eu tivesse uma outra expressão e ela tivesse separada com o mais ou com o menos, isso já não seria um monômio, seria um polinômio, entendeu? Vamos supor aqui, se eu tivesse a expressão 3a mais o b, isso não é um monômio. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, essa palavra que é o 3a, 3 vezes o a, e tem uma outra palavra que é o b, que está separada dela e não está sendo multiplicado. Então, por isso, ele não é um monômio, tá? Então, monômio é uma expressão que tem uma palavra só. Todo mundo entendeu bem fácil o que é monômio, né? Pessoal, usem o chat agora para falar. Tá. Além do monômio, vai ter uma outra coisa chamada termo semelhante. O que seria o termo semelhante? Seriam as expressões que têm a mesma palavra. Quer ver, ó? Vocês estão conseguindo enxergar o quadro aqui, né? A apresentação está ok. Quando eu escrevo no quadrinho preto aqui, aparece para vocês aí, correto? Sim ou não? Beleza, tá. Vamos olhar, então, a questão do termo semelhante. Se eu tivesse essa expressão aqui, ó, 3x, e tivesse uma outra expressão aqui, ó, menos 5y. Será que essas expressões aqui, ó, esse monômio 3x e esse monômio menos 5y são semelhantes? Eles não são semelhantes. Por quê? Porque a letra que forma aquela palavra, ela não é a mesma. Ela teria que ser exatamente a mesma para a gente ter termos que são semelhantes. Por exemplo, se eu colocasse um outro termo aqui, ó, o 2x, o 2x vai ser um termo semelhante ao 3x, porque eles têm a mesma letra, tá vendo? Ó, x, x ali, ó, exatamente a mesma letra. Já o menos 5y não vai ser semelhante ao 2x, porque não tem a mesma letra. Para a gente ter um termo semelhante ao 5y, eu teria que ter alguma coisa em y. Então, se eu tivesse aqui, ó, 7y, 7y vai ser um termo semelhante ao menos 5y, que tem exatamente a mesma letra. Se eu tivesse ainda uma coisa assim, ó, 2y², ele seria semelhante ao menos 5y ou não? Não seria, porque essa expressão aqui, ó, o 2y², ele não é semelhante, porque essa expressão 2y², na verdade, a palavra que aparece para ele aqui, ó, é 2y, y. Tá vendo? Tem 2y grudados, um do lado do outro. Essa palavra aqui, ó, o 7y, ela só tem 1y. A 2y tem, aliás, 2y² tem yy. Do mesmo jeito que aqui em cima, ó, o menos 5y também só tem 1y. Então, essa expressão de baixo aqui, que tem y², ela não é semelhante a nenhuma delas que aparece aqui em cima, tá? Quando eu falo de termos semelhantes, eu não posso falar, ah, esse termo é semelhante, mas é semelhante a quem? É sempre uma relação. A questão de semelhança é sempre uma relação que compara dois termos. Eu tô olhando dois termos e tô dizendo, esses dois termos são semelhantes? Sim, esse é semelhante ao outro. Eu não posso simplesmente olhar um termo e dizer que ele é semelhante. Não, um termo não é semelhante a ninguém, entendeu? Tipo, tem que ser semelhante a alguma coisa. Então, toda vez que eu falar sobre termos semelhantes, eu tenho que sempre estar pensando em mais de um termo. Até aqui, ok, certo? Pessoal? Alguma dúvida até agora, pessoal? Tá. Termo semelhante, tranquilinho, né? É, tô bem tranquilo. É só ter a mesma palavra. Então, termo semelhante é a mesma palavra. Aí, a próxima parte que aparece pra gente, são as operações que a gente vai ter com monômio e, em seguida, com polinômio. As operações que a gente vai ter, vão ser as mesmas operações que a gente já tinha no ano passado. De certo modo, quando a gente tava resolvendo equações, lembram lá? Quando a gente tinha lá uma equaçãozinha lá. Vamos supor aqui, ó. 3x menos 7 igual a 2x mais 4. Todo mundo sabia resolver essa equação do ano passado, né? A gente empurra a letra pra um lado, empurra o número pro outro. Vamos supor aqui, ó. 3x menos 2x, tá vendo? Ele passou pro outro lado, que é o pro alteração. E aqui, 4 mais 7. O que eu vou fazer desse lado de cá, ó, vai ser já uma expressão com uma soma de monômios, uma soma de polinômios. Por quê? Porque eu já tô misturando as letras, eu já tô juntando os termos, e a gente já fazia isso no ano passado. Quanto que fica desse lado aqui vai ficar x, e desse lado aqui fica 11, tá vendo? Quando eu misturei ali o 3x com o menos 2x, eu já tava resolvendo uma soma de monômios, uma subtração de monômios. Eu tava pegando só os termos que são semelhantes e juntando eles. Do mesmo jeito que eu fiz desse lado aqui, ó. Como só tinha número desse lado, eu juntei os números e cheguei num resultado também só com número, tá vendo? Eu resolvi esse lado, lado esquerdo separado, resolvi o lado direito separado, e eu só tô juntando termos que são semelhantes. A mesma coisa a gente vai fazer agora, quando a gente tiver soma de monômio, soma de polinômio, a gente só vai juntar os termos que são semelhantes. Isso quer dizer com a mesma letra, que tem exatamente a mesma palavra. Só que antes, na equação, a gente tava tentando descobrir qual era o valor do x, qual era o valor do y, qual era o valor das coisas que apareciam. Agora, na resolução ali com monômio e com polinômio, a gente não precisa chegar no valor do x. É mais fácil do que a gente tinha no ano passado, quer ver? Então eu vou pegar uma expressão bem simples com soma de monômios pra vocês verem, tá vendo? 7x mais 5x, quanto que dá isso? 12x, que a gente já sabia fazer no ano passado. Precisa achar o valor do x? Não, é só pra juntar os termos que são semelhantes, tá vendo? A gente juntou 7x com 5x, chegou no resultado 12x. A conta acabou aí, não tem mais o que fazer. Vou fazer uma outra conta com soma de monômios, ó. Agora eu vou pegar lá, 2x mais 3y. No ano passado, a gente já tinha resolvido equações com duas incógnitas, tá vendo? O x e o y, a gente pode pensar que é uma incógnita, mas nesse caso, ele não é incógnita. Mas como é que eu sei qual é a incógnita, qual é a incógnita? Eu tô perguntando qual é o valor do x? Não. Se eu não tô perguntando qual é o valor do x, isso não é uma equação, tá? Então, o que a gente tá fazendo aqui? Eu vou juntar o 2x com o 3y. Quanto que fica 2x mais 3y? Fica exatamente 2x mais 3y. Mas o professor me enganou, o professor escreveu exatamente a mesma coisa, não fez nenhuma conta? Sim, eu não fiz nenhuma conta. Por quê? Porque não tem como eu juntar o x com o y. Por quê? Porque eles não são termos semelhantes. Então, a moral da história que a gente vai fazer é o seguinte. Toda vez que eu tiver a soma de monômios e esses termos são semelhantes, eu vou juntar os termos e vai virar um termo só. Quando eu tenho soma de monômios, tá vendo? Eu tenho um monômio aqui que é 2x, um outro monômio que é 3y. Eu tô juntando eles, eles não são semelhantes. E o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Eu vou repetir a mesma expressão e não tenho como juntar o x com o y se eu não der valores pra eles. Então, soma de monômio a gente já fazia no ano passado e a gente já juntava os termos que são semelhantes e não juntava os termos que não são semelhantes. Então, soma de monômio, tranquilo. Subtração, a mesmíssima coisa. Não faz diferença nenhuma, tá vendo? Então, soma e subtração de monômio é bem tranquilinho. Ficou alguma dúvida nessa parte aqui, pessoal? Se ficou dúvida, pode ligar o microfone ali e falar ou mandar uma pergunta aqui no chat, por favor. Tá. Beleza. Então, tá todo mundo acompanhando tranquilo. Vamos lá. Continuando aqui. Ah, isso foi fácil porque foi monômio. Agora, se a gente misturar com polinômio, esse negócio vai ficar difícil. Não vai ficar difícil, não. Quer ver? Eu vou pegar e vou fazer a soma de polinômio pra ver como é que funciona. 2x mais 3y. Isso daqui é um monômio só. Mais 5x menos y. Ah, professor, é muito difícil? Tem muita letra. Nossa, vamos ver como difícil que é. Primeira coisa que eu vou fazer é... Vamos tirar todos os parênteses aqui porque não precisa de parênteses, tá? Então, vai ficar assim, ó. 2x mais 3y. Opa, y feio. Mais 3y. Mais 5x menos y. Tá. Eu consigo juntar o 2x com o 3y? Não. Mas eu consigo juntar o 2x com o meu 5x que aparece ali logo depois. Então, eu posso juntar esse 2x aqui com esse 5x. E eu posso juntar o 3y que aparece aqui com esse menos y que aparece aqui. Então, vamos ver quanto é que vai ficar. Vai ficar 2x mais 5x dá 7x. E eu tenho que 3y menos y vai ficar 2y. Pronto. Então, a gente fez aqui, ó. A soma de dois polinômios, tá vendo? Essa primeira parte aqui é um polinômio. Essa segunda parte aqui também é um polinômio. A gente juntou os termos que são semelhantes e chegou no resultado de 7x mais 2y. Tá vendo? Eu fiz a mesma conta que a gente fez aqui no anterior, só que agora com mais termos. A gente só juntou os termos semelhantes e pronto. Então, a moral da história que a gente tem que ter é a gente só vai conseguir juntar os termos que são semelhantes. Se eles não são semelhantes, a gente não tem como juntar. Você não entendeu o que é polinômio, Laura? Olha só, Laura. Polinômio vai ser uma expressão que tem mais do que um monômio. Monômio é tipo uma palavrinha que pode ter um número ou não precisa ter um número. Por exemplo, quando eu falo x, x é um monômio. Quando eu falo 2ab, também é um monômio, tá vendo? Isso tudo tá grudado ali. A 2 é igual eu fiz aqui no anterior. Deixa eu voltar aqui. Quando eu tava falando sobre isso daqui, isso daqui é um monômio, tá vendo? Tá tudo grudado. Tipo, é 3 vezes o a² vezes o b, tá vendo? Tudo isso daqui é um monômio. Já isso daqui, ó, não é um monômio. Vai ser um polinômio. Porque a gente tem esse monômio, tem esse monômio aqui e eles estão separados com o mais ou com o menos. E eles não são semelhantes, tá vendo? Eu tô dizendo que eles estão separados aqui e eu não tenho como juntar mais esse a com esse b do que esse mais que tem aqui, entendeu? Isso. A palavra pode ser uma letra só. Entendeu ali, Maria? Ah, tá. Então, é que assim, ó. Parte literal é só a letra. Polinômio ou monômio vai ser o número e a letra tudo grudado, entendeu? Aqui, ó. Por exemplo, lá no livro ele tá indicando o seguinte, ó. Ele fala que o AB vai ser a parte literal e a parte aqui, o 3, vai ser o coeficiente que a gente aparece ali na frente da nossa parte literal, tá? Mas a expressão toda vai ser o monômio ou então o polinômio se tiver mais do que um monômio, né? No caso aqui tem um monômio, aqui tem outro monômio, por isso que vira polinômio. Foi lá, Laura? Laura? Entendeu ali, Laura? Beleza, tá. Continuando aqui, ó. Então, soma de monômio, soma de polinômio, subtração é bem tranquila. É só juntar como a gente tinha antes. Agora, a gente vai falar de uma outra operação que vai ser a multiplicação. Como é que funciona a multiplicação de monômio e de polinômio? Olha só. Vamos supor aqui, ó. Eu tenho 3A e eu tô multiplicando por 5B. Tá vendo, ó? Ele não é o mais, é uma multiplicaçãozinha que a gente tem aqui entre eles. E a gente vai ver o que que acontece com essa multiplicação. A gente vai multiplicar o número pelo número e as letras pelas letras. Então, olha só. 3 vezes o 5 fica quanto? 15. E o A vezes o B fica AB. Então, a multiplicação de monômios nada mais é do que multiplicar os números e juntar as letras de uma do lado da outra. É bem simples, tá? Vou fazer uma outra multiplicação aqui, ó. Vou pegar 4X que multiplica 7X. Deixa eu botar um um pontinho aqui. Ó. Esse ponto aqui é difícil de fazer um ponto de... Tá. Horrível. De novo aqui. Ok. Multiplicação. Então, ó. 4X que multiplica 7X. Tá. O que que vai acontecer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Quanto que é o 4 vezes o 7? É 28. E o X vezes o X vai ficar X ao quadrado. Tá. Então, poderia ter colocado XX um do lado do outro? Poderia. Mas, quando a gente tem a mesma letra sendo repetida várias vezes multiplicadas, a gente vai usar que ela é escrita na forma de potência, tá? Então, coloca o X ao quadrado. Como apareceram duas letras X, a gente bota ao quadrado. Se tivesse aparecido três letras X, tipo X ali e outro X ao quadrado na expressão, ficaria X na terceira. Tá. Vou fazer mais uma. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó. 10. Deixa eu melhorar essa letra aqui. 10A multiplica 5A quadrado B. Agora começou a ficar complicado aí, professor. Tá, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a multiplicação do 10 pelo 5. Isso fica 50. E agora eu vou multiplicar as letras. A vezes A na segunda vai ficar A na terceira. Por quê? Porque vai ficar três letras A, né? Então, fica A na terceira. E depois eu vou colocar o B aqui do lado. Pronto. Então, vai ficar A, aliás, 10A vezes 5A ao quadrado B vai ficar 50A na terceira B, tá? Não, Raika. Nenhum sinal fica entre as letras e os números. É a mesma coisa que a gente já tinha visto no ano passado. Numa equação, quando eu falo 2X significa 2 vezes o X. Se eu tivesse vendo, vamos supor lá, 10Y é 10 vezes o Y. Então, essa forma de escrever sem nenhum sinal entre o número e a letra já era comum. Claro, pode aparecer também, Raika, da gente escrever assim, ó. Tipo, 10 mais o X. Só que o 10 mais o X é diferente da gente escrever o 10X. Porque 10 mais o X é 10 mais o X. Aqui, quando a gente escreve o 10X, é 10 vezes o X. Ou 10 vezes o Y. Ou 10 vezes o N. Tá vendo? Tem uma diferençazinha ali. Entendeu ali, Raika? Beleza. Tá. Vamos continuando aqui, tá? Então, a gente acabou de ver ali o lance da multiplicação. Que é simplesmente pegar os números e multiplicar pelos números e ter o resultado aqui na frente. E as letras eu vou grudando uma na outra. É bem tranquilo, é bem direto, tá? Vou fazer mais um exemplozinho de multiplicação pra vocês, então. Vamos supor aqui, ó. Menos 15X ao quadrado vezes 3Y na terceira. Nossa, que difícil é essa, professor? Não é difícil, não. Olha só. 15 vezes o 3, isso vai dar 45. Porque 15 mais 15 é 30. E mais 15 vai dar 45. E aí, a gente aplica a regra do final. ó, menos com o mais que tem aqui do 3, né? Porque 3 não tem sinal, então ele é mais. Vai ficar, então, menos 45. E aí, as letras, a gente só vai colocar uma do lado da outra, ó. X ao quadrado aparece. X ao quadrado. E o Y na terceira. Pronto. Então, é basicamente a gente pegar e multiplicar os números e as letras a gente colocar do lado dessa multiplicação sem fazer muita coisa. Claro, se as letras são iguais, a gente vai acabar colocando, aumentando os expoentes, né? Mas se elas são letras diferentes, não vai aumentar. Quem que tá falando ali? O que foi? Alguém abriu o microfone e ia falar alguma coisa ali? Eu acho que fechou agora. Ô, prof. Diga. Então, tipo, só pra ter certeza mesmo. Tipo, quando tem duas letras iguais, é um polinônimo e esse é o monônimo, que é... Não, não, não. Olha só. Vamos voltar um pouquinho. Quando tem palavras separadas, tá vendo aqui? Eu vou voltar um pouquinho lá nos anteriores, ó. Tá vendo aqui? A gente tem 2x mais 3y. Isso daqui, ó, essa expressão toda que aparece aqui, ó, ela é um polinômio. Tá separado com o mais ou com o menos. Ok? Polinômio. Mais de um nome ao mesmo tempo. Se eu tivesse várias letras, uma grudada na outra, sem estar separado por mais ou menos, tipo essa daqui, ó, 3a ao quadrado b, isso vai ser um monônimo, porque é só uma palavra. Mono, como se fosse uma coisa só. Mono, uma coisa só. Poli, várias coisas que são separadas, tá vendo? Então, quando eu falo de polinômio, significa mais do que uma expressão ao mesmo tempo. E monônimo é uma expressão só. Deu pra entender ali, ô, Brenda? Brenda? Deu. Tá. Vamos continuar aqui, ó. Então, na multiplicação, aqui eu fiz a multiplicação, tá vendo? De monômios e cheguei nisso. Agora, vamos fazer uma multiplicaçãozinha de monômio por polinômio, pra ver o que que acontece. Ó, vamos supor aqui, eu tenho 2a, que multiplica, e, ó, o que eu vou escrever aqui do lado vai ser um polinômio. 2x mais 3. Tá vendo? Ó, eu tenho aqui, ó, um monômio, que é o meu 2a, e aqui dentro do parênteses, eu tenho um polinômio. O que que eu preciso fazer pra resolver isso daqui? Eu tenho que fazer a multiplicação de cada um dos termos, ó. Vou pegar o primeiro termo e multiplicar aqui pelo primeiro termo, e vou pegar o primeiro termo e multiplicar pelo segundo termo. É fazer a mesma multiplicação que a gente fez anteriormente, repetindo algumas vezes, ó. Quanto que vai ficar 2a vezes 2x? Vai ficar 4, porque, né, 2 vezes 2 dá 4, a x. Tá vendo? Não mudou nada, é só grudar uma letra do lado da outra. Agora eu vou pegar o 2a e vou multiplicar pelo 3. 2a multiplicado por 3 vai ficar 6a. E acabou. O que que tem mais pra fazer aqui, ó? Esses termos, eles são semelhantes? O ax é a mesma palavra do que o a? Não. É uma palavra diferente. Então, não tem como a gente juntar essas palavras, tá vendo? Esses monômios, eles já são diferentes, eles não são semelhantes, como a gente viu anteriormente. Pra ser um monômio semelhante, tem que ter exatamente as mesmas letras, ó. Aqui é a x e aqui é a... Como são palavras diferentes, a gente não tem como juntar mais do que isso. Pronto. A multiplicação desse termo aqui, ó, desse monômio por esse polinômio ficou essa expressão que também é um polinômio. Vou fazer mais uma pra gente, tá? 3 a y multiplica 7a mais 5b. Alguém quer me ajudar a fazer isso daqui, por favor? Alguém que já entendeu ali? Pode abrir o microfone e fazer junto comigo. Vamos lá. Ninguém? 3 vezes y... Ah, tá. 7a mais 5b, mas aí não tem como fazer isso. Como que não tem como fazer, Gabriel? Porque não é semelhante. Tá, mas olha só. Multiplicação, eu vou fazer a multiplicação desse primeiro termo por esse termo aqui. Então, eu vou multiplicar o 3y pelo 7a. Quanto que dá a multiplicação do 3y vezes o 7a? Dá 21a. 21. Só que faltou uma letra ainda. O ay, né? Vai ter que aparecer todas as letras aqui, ó. Então, ficou 21a y. Poderia ser y... Fala. Tanto faz se colocar, tipo, ay ou ya? Tanto faz. É exatamente o que eu estava falando agora. A ordem que as letras aparecem não vai influenciar. É a mesma coisa. Porque a gente sabe que multiplicação ela é comutativa. Então, tanto faz se multiplicar a y ou ya. Só que assim, é mais fácil se a gente sempre colocar na ordem alfabética. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir identificar que aquela expressão é semelhante a uma outra expressão que está organizada. Então, assim, não é obrigatório que vocês coloquem a ordem alfabética, mas é bom que vocês coloquem a ordem alfabética para facilitar na hora de saber se o termo é semelhante ou não. Tá bom? Ok. Vamos lá para a segunda parte, Gabriel. Quanto fica 3y multiplicado por 5b? 3y vezes 5b. Ai, desculpa, que eu não estava ligada com o microfone. 15yb ou by? 15by, muito bem. Tá vendo? Então, eu cheguei e multipliquei os números. 3 vezes 5 dá 15. E depois eu só coloquei as letras do lado sem fazer mais nada. E aí a gente vai olhar e vai fazer a seguinte pergunta. Será que o termo a y ele é semelhante ao termo by? Sim ou não? Sim, porque tem um y. Não, olha só. Para ser semelhante tem que ter a mesma palavra. A y é a mesma coisa do que by? Não. Não. Então, não é semelhante. Porque para ser semelhante a gente tem que ter exatamente a mesma palavra. Então, não tem como juntar mais aqui. Tipo, não tem como fazer 21 mais 15 e depois botar as letras do lado. Não. Aqui já parou. Aqui a gente já parou com a expressão que não tem mais o que somar. Tá certo? Vamos fazer mais um exemplo agora. Eu quero que outra pessoa me ajude a fazer isso aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar mais mais um exemplo aqui. Tipo 10a ao quadrado vezes o 2a mais 3y. Tá bom assim? Vamos lá. Alguém me ajuda? Pode ser a Brenda que eu já tinha falado antes também que consegue ligar o microfone. Pode ser. Vai lá, Brenda, então. Tá. Então, primeiro a gente vai multiplicar o 10 pelo 2 e pelo 3. Tá, peraí. Isso. Primeiro eu vou fazer ali o chuveirinho como eu estava fazendo anteriormente. Eu vou pegar essa primeira parte e multiplicar a primeira parte aqui e pegar a primeira parte e multiplicar a segunda parte. Então, vamos lá. quanto que fica o 10 10a ao quadrado vezes 2a? Essa primeira parte aqui multiplicada pela primeira parte. Vai ficar 20 a sobre 3. Muito bem. a elevado a 3. Isso. a na terceira. Por que que ficou a na terceira, Brenda? Brenda? Ficou a na terceira porque a gente tinha a aqui, né? Tem a na segunda e tem um a aqui do lado. Então, quando eu vou ter 3 as aqui em toda a expressão, vai ficar um a na terceira. Brenda, você está aí ainda? Eu acho que ela caiu. Tá. Eu vou fazer a segunda parte. Tá? Então, vamos lá. Faz a outra multiplicação aqui. quanto que dá 10a ao quadrado vezes o 3y? Vai dar 30 ao quadrado y. Muito bem. Tá vendo? É só colocar a letra uma do lado da outra. A única diferença que teve aqui no primeiro é que como tinha as letras eram as mesmas, quando a gente junta vai aumentar o número de letras, né? E aqui só tinha letras diferentes, a gente só colocou uma do lado da outra sem fazer nada. E é isso. Multiplicação, então, de um monômio por polinômio. É isso. Agora, vamos fazer uma multiplicação de polinômio por polinômio. Será que muda alguma coisa? Não. Vai ser exatamente a mesma coisa. A única diferença é que vai ter mais contas. Eu vou pegar aqui, então, um a mais 3b e vou multiplicar por x mais 5. Ah, mas aqui não é polinômio, tem um 5 ali do lado, mas toda vez que eu tenho uma letra e outra letra ou um número que não está grudado nele aqui, isso também vai ser um polinômio, tá? Agora, uma outra pessoa que não falou ainda e que gostaria de tentar fazer esse daqui comigo. A Laura que estava acompanhando, você consegue ligar o microfone, Laura, ou não? Consigo. Beleza, vamos lá, então você vai conseguir fazer essa multiplicação aqui pra mim. Quanto que fica A vezes o x? Ax. Isso, muito bem, tá vendo? É tão simples que a gente fica até desconfiado que tá errado. Quanto que é A vezes o 5? 5A. Muito bem, 5A. Quanto que é 2B vezes o x? Ai, não sei. É a mesma coisa que você fez, 2Bx. Isso, muito bem, 2Bx. É bem simples mesmo, tá vendo? 2, opa, só faz grudar aqui, que já tinha feito errado, apaguei aqui de novo. Então, mais 2Bx. Agora, vamos pra última multiplicação. 2B que multiplica o 5. Isso dá quanto? Não sei. 2B vezes o 5. Tá. Se eu tenho um número aqui e tenho ali uma expressão, eu vou multiplicar um número pelo número, né? Quanto que é 2 vezes o 5? Vai dar 10. 10, então é só colocar 10B. Tá. Acabou. A única coisa que a gente tem que olhar aqui no final é o seguinte, será que a gente tem algum termo que é semelhante aqui entre os que aparecem? A gente vai olhar um por um aqui pra ver se eles são semelhantes, tá? Olha só, o x, ele é semelhante ao a? Não. O x, ele é semelhante ao bx? Não também, porque a palavra bx não é a palavra ax, né? Tá vendo? É bem diferente. Agora, se eu olhar aqui, ax, ele é semelhante ao termo b? Também não, porque tem outras letras e é outra palavra, né? Então, assim, nenhum desses termos aqui eu consigo comparar, eu consigo ser semelhante ao ax. Agora, vamos pro próximo. O a vai ser semelhante ao bx? Também não. O a vai ser semelhante ao b? Também não, porque é diferente, né? Agora, vamos pro próximo. O bx vai ser semelhante ao b? Também não. Então, eu não tenho nenhum termo que é semelhante que eu posso simplificar. A minha multiplicação acabou. É exatamente isso que a gente fez aqui com a Laura, tá vendo? Eu multipliquei termo a termo e cheguei no resultado. Por que que eu fiquei perguntando ali no final, ah, é semelhante, não é semelhante? Porque se fosse semelhante, aí eu simplificaria, entendeu? Eu vou fazer agora mais um com a ideia que vai aparecer alguma coisa semelhante. O resultado era aquilo lá que estava com a conta aqui no final? Sim, é essa conta aqui no final mesmo, acabou o resultado, é só isso. Tipo, e a gente não tem que saber qual é o valor do a, a gente não tem que saber qual é o valor do x, a gente não tem que saber qual é o valor do b, e é isso daí, tá vendo? Eu só fiz a multiplicação e chegou nessa expressão. Eu sei que pra gente que estava acostumada a resolver com a ação no ano passado, a gente sempre quer, ah, qual é o valor do a, qual é o valor do b, qual é o valor do x, a gente sempre fica perguntando quais são esses valores, só que não precisa nesse caso, tá bom? O que foi ali, Arthur? Tá vendo? Ah, é bem mais fácil, é bem simples mesmo. Tá? Mas, professor... Diga. Então, tipo, meio que você junta? Isso, isso é, literalmente, a maioria das vezes é juntar as expressões, as que são semelhantes a gente gruda num bloco só, e as que não são semelhantes a gente deixa assim como está mesmo, com mais, ou com menos, dependendo da expressão. Quer ver? Eu vou fazer mais uma conta aqui, ó, agora com... Vai dar, eu vou fazer, eu vou fazer aparecer que tenha termos semelhantes ali no final, quer ver, ó, eu vou fazer aqui, ó, a mais 2a, pode ser essa daqui. Enzo, inclusive você pode me ajudar aí, já que você está com o microfone aberto, vai lá. Eu não estou com o microfone aberto, não sei nem. Agora você está. É, tipo... É meio que a gente faz o chuveirinho, né? Exatamente, a gente faz o chuveirinho, ó, aqui e aqui. Quanto que fica o a vezes o a? A, a? Não, fica a só. Fica a ao quadrado, como você falou ali, a, a. Só que como a gente tem o a grudado um do lado do outro, a gente pode simplificar escrevendo a ao quadrado. Ok. Agora o próximo termo ali, ó, a vezes o 2, fica quanto? 2a. Isso, 2a. Agora o próximo ali, ó, 5 vezes o a, fica quanto? 5a. Isso, 5a. E agora, o próximo, 5 vezes o 2? Daí, você faz mesmo? 5 vezes o 2? 10. 10. Aí, olha só o que aconteceu. Nessa expressão aqui, a gente ainda tem termos que são semelhantes, tá vendo? Eu tenho o 2a e eu tenho o 5a. E esses dois caras aqui, ó, são semelhantes. Então, eu posso simplificar mais essa conta ainda e escrever o seguinte. A ao quadrado, tem alguém que é semelhante? Não, então ele vai ficar só ao quadrado mesmo, como já estava. O 2a, tem alguém que é semelhante a ele? Tem, tem o 5a. Então, quanto que fica 2a mais o 5a? Quanto que fica? 7a. 7a, muito bem. E o 10, tem alguém que é semelhante a ele? Não, né? Não. O número só está o número ali sozinho. Então, pronto, ó. Escrevendo a simplificação dessa multiplicação, a gente vai ficar com a ao quadrado mais 7a mais o 10. Tá vendo? E a gente só fez isso porque tinha termos semelhantes que apareceu ali na hora que a gente multiplicou. E é isso. Acabou a conta. É bem simples. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Valeu, Enzo. Obrigado pela ajuda. Não tem nada. Tranquilo, pessoal? Tá. Vamos lá. Então, eu expliquei aqui até a multiplicação de polinômio. tá vendo? Tem mais uma partezinha aqui no final ainda que é sobre a divisão de polinômios, só que nesse encontro de hoje a gente não vai conseguir terminar de falar porque já está terminando, é 10, 10 e acaba. E também vai ter mais um negocinho ali chamado o grau do monômio ou o grau do polinômio. Isso é bem fácil de explicar. Eu consigo explicar em um minuto para vocês. Grau do monômio e grau do polinômio é a quantidade de letras que uma expressão tem. Quer ver? 7, A, B, C. Qual vai ser o grau desse monômio? Tá vendo? Porque é uma coisa só que está tudo junto. Tem três letras vai ser grau 3. Então, o grau do monômio é bem simples. Terceiro grau. Eu não vou conseguir escrever grau aqui. Esse aqui é um monômio do terceiro grau porque a gente tem três letras. Então, o grau do monômio é, na verdade, a quantidade de letras que um monômio vai ter. E do polinômio vai ser a mesma ideia, só que aí no polinômio a gente tem que olhar separadamente. A gente vai olhar cada um daqueles monômios que aparecem para a gente. Então, aqui, eu tinha três letras, grau 3. Se eu olhasse para um polinômio, vamos supor aqui, 3X² mais 5Y. A gente tem que olhar separadamente aqui, qual que é o grau desse monômio? Alguém fala para mim qual que é o grau desse monômio? Segundo grau? Muito bem, segundo grau porque tem duas letras, né? X, X. Qual que é o grau desse segundo monômio aqui que a gente tem? Alguém, alguém, alguém? Primeiro? Primeiro grau, exatamente, porque só tem uma letrinha. E aí, eu tenho que olhar no final. Esse daqui é grau 2, esse daqui é grau 1. Qual que é o maior deles? Grau 2 ou grau 1? Grau 2. Então, o grau desse polinômio aqui vai ser segundo grau também. Grau 2. Grau segundo grau, tá? Esse polinômio, então, fica do segundo grau. Então, monômio e polinômio, para saber o grau, é saber a quantidade de letras que aquele polinômio tem. Só que no polinômio, eu tenho que olhar separadamente para cada um dos monômios, tá? Isso é bem tranquilo. Tem alguns exercícios para vocês praticarem ali. Podem praticar se tiver dúvida ou perguntando para mim. O que que acontece, tá? Para essa semana, a gente não tem nenhuma atividade para vocês me entregar. Vocês têm que ir tirando as dúvidas se aparecerem nesses exercícios. e perguntando para mim. Quem ainda não mandou e-mail para mim falando se terminou ou se tem dúvida. Pode fazer aí. Tem mais uns diazinhos para isso. Na semana que vem, eu vou passar para vocês uma atividade para vocês fazerem durante aquela semana. Provavelmente para entregar ou na quarta ou na quinta, mas eu vou passar na segunda. Tem tempo para vocês fazerem. E na semana que vem, também entra mais uma outra partezinha da matéria. Aí eu vou mandar vídeo para vocês também lá no canal. Mandar vídeo outros vídeos dessa próxima parte da matéria. E aí vocês vão fazendo devagarinho. Então, para a semana que vem, vai ter uma atividade dessa parte aqui que a gente está vendo. A gente vai ter mais um Tira Dúvidas ali para tirar as dúvidas de alguns exercícios que podem aparecer. e também vai ter vídeos da próxima parte da matéria. Ficou alguma dúvida, pessoal? O que a gente vai fazer para a próxima semana? Não. Tranquilo, né? Então, vocês não têm que me entregar nada essa semana. só tirar as dúvidas que aparecerem, fazer os exercícios, assistirem os vídeos lá no YouTube. Está no canal da Escola Comen agora. Parece que o Marcelo colocou os vídeos lá de matemática no canal da escola. E é isso. Você tem que fazer todos os exercícios essa semana? Não é todos, Laura. É fazer os exercícios para tirar as dúvidas. O objetivo é... Mas, assim, é bem simples, tá? E são poucos exercícios. Eu acho que são 20, 20 e poucos exercícios. Mas, assim... São 30. São 30? Tá, mas é exercício com essa velocidade aqui que você viu. Está vendo? Tipo, eu faço em um minuto um exercício. Às vezes, até menos. Claro, às vezes, tem o item e tal. Mas, assim, a maioria dos exercícios você vai fazer em cinco minutos, tá? Então, dá para fazer tranquilinho, devagarinho. Faz um pouquinho cada dia. Eu já estou acabando. Ah, perfeito. Assim, a maioria do pessoal que já mandou e-mail para mim foi... Já acabei. Já avisando que estava terminando e tal. E aí, para a semana que vem a gente vai fazer uma atividade online, tá? Provavelmente, desses exercícios aqui, tá? Fazer... Ah, qual que é o grau desse polinômio? Vocês me falam ali, pum, pum, e aí vai fazendo bem simples, tá? E para a semana que vem a gente deve ter mais um encontro também, assim, online. Isso vai ser meio que toda semana, a gente sempre vai ter um encontro e a gente vai acompanhando ali. Vocês fazem, tiram as dúvidas, a gente vem para o encontro, eu explico mais alguma coisinha e a gente vai desenvolvendo assim. Tá, ok? Com alguma dúvida, pessoal? Não. Tá. Lavem as mãos, saiam de casa, se sair de casa, usem a máscara, por favor, tá? E se cuidem bastante, quero todo mundo bem depois. Certo? E é isso, então. Fechou o nosso encontro, falou, até semana que vem. Falou. Por e-mail que vem. Falou, falou. Sempre que precisar, entre em contato comigo por e-mail. Tchau.